O Centro de Especialidades da Japoíba promoveu no dia 22 de agosto uma ação da campanha Agosto Dourado. Gestantes e mães que frequentam a unidade receberam orientações sobre os benefícios da amamentação. A importância da amamentação é que o leite materno é muito importante para o desenvolvimento da criança. O leite materno tem várias células de defesa que protegem essa criança contra problemas respiratórios, problemas de ordem infecciosa também. Ele tem gorduras boas que são importantes para a formação do sistema nervoso central, para a formação da visão, para o desenvolvimento da criança de forma global. E o leite materno é uma vacina natural. E é preconizado pela Sociedade Brasileira de Pediatria o aleitamento materno exclusivo até os seis meses. E a partir daí vão sendo introduzidos gradativamente outros tipos de alimentos. O que a gente trouxe hoje aqui são as questões mais práticas em relação à amamentação, para estimular nossas gestantes, as primeiras viagens, as que tiveram o filho, a vencer os medos e as dificuldades que a amamentação apresenta. A gente sabe que amamentar é um ato de amor, a gente sabe que amamentar é um leite muito saudável e é próprio para o ser humano, mas a gente sabe também como médico que tem as dificuldades. Então o que foi mais importante hoje aqui é esclarecer dúvidas, tirar dúvidas sobre leite fraco, que não existe leite fraco, que o leite da mãe é o ideal para o bebê, que não há substituto, que é um leite cheio de vitaminas, sais minerais, vacina. É a primeira vacina do bebê. Então essa mãe vai passar para o seu bebê as suas defesas, até que o bebê comece as suas vacinas. Falamos também sobre a questão dos mitos que aparecem, que as pessoas ficam dando opiniões, né, para a gente poder ter aquele conhecimento dentro da nossa unidade de saúde do que é correto e do que não é verdade. As mamães falaram sobre o que aprenderam e o quanto é importante para a saúde dos filhos. Eu achei ótima, né, a apresentação, a gente aprendeu muita coisa. Algumas coisas eu já sabia, outras eu tirei minhas dúvidas, outras eu aprendi. Na minha primeira bebê eu tive um pouco de dificuldade, que ela não queria pegar no peito, mas fiz um esforcinho porque eu sei que é importante, né, sei que a saúde do bebê fica melhor também, evita várias coisas. Como foi explicada que é como se fosse a primeira vacina do bebê, né, e ele eu tive bem mais facilidade, ele é bem guloso mesmo. Eu passei pela pediatra agora, ela disse que ele é bem avançado e ela perguntou, ele mama mamadeira ou não, só peito exclusivo. Aí ela me explicou, nossa, viu a importância da amamentação, seu bebê é grande, seu bebê é forte, seu bebê é... dá para ver pelos reflexos dele que ele é inteligente, ele é muito avançado também. Aí eu entendi que também é importância, né. O Senda Japuíba funciona de segunda a sexta, das sete da manhã às seis da tarde e sábados, das oito da manhã às cinco da tarde. E oferece atendimento em diferentes especialidades, como ginecologia, pediatria, cardiologia, ortopedia, dermatologia e outros. Música Música Música